Vamos agora, já que a gente está falando em quaresma, Fernando, nesse período da quaresma a gente aumenta inclusive o consumo de peixes, viu? E os pescadores profissionais aqui de Três Lagos inclusive já voltaram a sua atividade profissional por conta que acabou o fim da Piracema, né? Agora eles já voltam para os rios, é o período que eles começam já a fazer o seu estoque porque aumenta o consumo de pescado. Barco na água, pescadores a postos. Afinal de contas, a pesca já está liberada desde terça-feira nos rios de Mato Grosso do Sul. Liberou a pesca, né, Ana? Então agora a maioria dos pescadores, todos vão cair na água. Muitos já foram ontem, outros estão indo hoje. Eu mesmo estou com meu barco aqui no seco e a partir da manhã também já vou cair na água. Ainda segundo o presidente da colônia de pescadores de Jupiá, Antônio Farias, mesmo com o fim da Piracema, os próximos dois meses são bons para a captura de peixes. Agora em diante, começa já a ficar fraco porque acabou a Piracema, o forte medo do peixe é a Piracema. Mas ainda tem março e abril ainda que pega muito peixe. O peixe que está pegando mais aqui é piapara, piau, curimbatá, cascuda, os peixes curvinas. Então os peixes mais que pegam mais aqui, ultimamente está pegando mais. O tucunaré, que é um peixe carnívoro, está pegando mais. A liberação da pesca chega com o início da quaresma para os católicos e é justamente neste período onde o consumo de pescado se eleva. Neste período, os católicos e algumas outras comunidades cristãs se dedicam à penitência em preparação à Páscoa e uma das penitências é a substituição da carne por peixe. Logo chega também a Semana Santa, período em que o consumo de peixes aumenta ainda mais. Chegando mais ou menos uns 20 dias da quaresma e da Semana Santa, então muitos já vão estocando para vender, porque está muito difícil também a pescaria. Tem que pescar muito longe, aqui perto que está fraco de peixe. Então, quando chega a partir de uns 20 dias, o pessoal começa a estocar. E entre as lagoas, segundo o presidente da colônia de pescadores do Jupiá, o rio Paraná é o que tem a maior procura, é o rio de maior preferência por parte dos pescadores. O rio que a gente pesca mais é o rio Paraná, que é descendo para baixo até Porto de Pitácio, panorama, subindo, ali para baixo da Ilha Cumprida. E pesca também, no Sicuriú também pesca. O peixe, principalmente o Tucunaré, tem muito Tucunaré ali no Sicuriú. E para cima aqui da barragem, Patapura, perto da Ilha Solteira, por ali o pessoal ainda vai pescar. O presidente da colônia de pescadores de Jupiá fala quais são as espécies de peixes que são mais procuradas em Três Lagoas. Mais filé, né? Filé de piapara, filé de piau, o piauzinho inteiro vende bem, cascudo, a pessoa procura, e procura costelinha de pacu, aí depois que vem o filé da tilápia, né? O presidente da colônia não acredita em aumento no preço do pescado neste período. Não está acompanhando, né? Acompanhando o peixe queira ou não queira, está acompanhando a carne e vai continuar assim. O peixe não vai subir, não. Eu acho que não vai continuar, porque o pessoal quer vender. E está difícil também dinheiro, né? No mercado, todo mundo não está tendo dinheiro, abundância, igual antigamente. Está muito a venda mesmo do peixe, para vender. Eu calculo que não é todo mundo que vai comprar peixe de abundância. E qual que é a média? O quilo hoje do peixe custa quanto? A piapara, para você ter uma ideia, hoje, você comprar direto do pescador, você vai pagar a média de 15 a 20 reais. Se você for comprar de terceiro, você já vai pagar a média de 25 reais.